Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Oscar, sou advogado e aqui é o nosso canal aonde a gente compartilha informações previdenciárias atualizadas, sem juridiquês e direto ao ponto. Então pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz o primeiro acesso no aplicativo do meu INSS. Primeiro de tudo gente, vocês precisam entender que todas as informações, o histórico previdenciário de vocês está ali no aplicativo. Então eu vou mostrar hoje aqui para vocês de maneira bem simples, o passo a passo de como você baixar o aplicativo e de como você vai criar a sua senha. Para daí depois vocês poderem simular a aposentadoria, vocês verem o histórico de contribuições, vocês verem tudo o que é referente à sua vida, ao seu histórico junto ao INSS, tudo bem? Então pessoal, para fazer esse acesso, vocês vão precisar ter em mãos a carteira de trabalho, o CPF de vocês e também vocês vão ter que ter aí um e-mail. É fundamental essas informações. Outro detalhe bem importante, para quem tem receio de abaixar aplicativo no celular, não tem problema. Essas orientações que eu vou dar aqui, por mais que eu esteja usando o celular como modelo, vocês podem fazer esse mesmo procedimento direto aí no computador ou no laptop, tudo bem? Então é isso gente, vamos começar. Vocês vão pegar o celular de vocês e vão fazer o seguinte a partir de agora. Então gente, agora vocês vão entrar para todos, né? A maioria das pessoas que tem o Android, que é o sistema mais simples e que tem na maioria dos celulares, vocês vão procurar no celular de vocês o ícone do Google Play, que é onde vocês baixam o aplicativo. Isso, tá ali ó, Play Store. É esse ícone que vocês vão clicar. Aí uma vez clicado ali, ele vai abrir e lá em cima onde está escrito Play Store, que agora apareceu pesquisar apps, vocês vão digitar meu espaço INSS. E aí vocês vão dar OK. Isso. Aí aparece ali a opção meu INSS central. Observe que está escrito o governo do Brasil, porque é um aplicativo oficial, tá? Então vocês clicam em instalar. Então, enquanto ele finaliza ali de fazer a instalação, veja que agora está escrito ali ó, instalando. Então, no que ele terminar de instalar, vai habilitar para vocês o botãozinho abrir. Ele vai ficar verde. Então tá aí ó, como dito, já habilitou, já ficou verde o botãozinho ali e abrir. Então é só vocês clicarem em abrir agora. Então tá aqui. Bem-vindo ao meu INSS. Então, vocês estão na tela principal do aplicativo meu INSS. E lá no cantinho, na direita, bem em cima, tem escrito em branco ali, próximo. Vocês podem tanto clicar ali, quanto arrastar para o lado. Tanto faz. Então, clicou em próximo, ele vem com as informações ali ó. No meu INSS, você encontra agendamento, solicitações, simulações, extratos e declarações, aposentadorias e pensões. Então, vocês podem clicar lá em cima, na direita, em próximo, ou simplesmente arrastar para o lado. Então, mais uma tela do governo, né? Dizendo ali, faça sua senha aqui mesmo. Então, veja que bem lá embaixo, veja gente, tem ali, grande, o ícone gov.br. Embaixo, tem economize tempo e dinheiro, utilizando todos os serviços digitais do governo federal. E embaixo, tem a opção onde vocês vão colocar o dedo em cima, que quer dizer o quê? Faça a sua senha aqui mesmo. Pode clicar aí, então, gente. Aí ele tem a opção. Veja, se você já tem a senha, você vai entrar. Mas, para a maioria de vocês, ou para quem está aqui assistindo o vídeo e não tem a senha, vocês vão em cadastrar senha. Então, vocês vão clicar aqui em criar sua conta. Então, quando vocês apertam na opção criar uma conta, gente, tem ali validação facial, bancos credenciados, internet banking e a opção que eu sugiro para vocês, que a maioria das pessoas podem usar, que é número do CPF. Quer dizer o quê? Vocês vão criar a conta de vocês com base no número do CPF. Então, clica em número do CPF e agora sim, vocês vão começar, finalmente, a criar conta. Podem digitar ali o número do CPF. Aí vocês vão colocar o nome completo de vocês. Aí vocês clicam necessariamente e tem que clicar na setinha ali, estou de acordo com os termos de uso. Aí vai aparecer para vocês ali, não sou robô. Vocês clicam em não sou robô. Aí ele vai pedir ali, ó. Para algumas pessoas aparecem essa janela e para outras não. então, o que que ele pede nessa janela que é um instrumento, uma ferramenta de segurança? Selecione todos os quadros com bicicletas. Se não houver bicicletas, clique em pular. Então, como aqui só tem uma moto, a gente vai clicar em pular. Aí aqui, selecione todos os quadros com motocicletas. Aí no nosso quadro aqui tem motocicleta, então a gente vai clicar aonde tem motocicleta e clica em verificar. Ele disse ali, ó, ficou verde. Observe que ficou verde, não sou robô. Aí agora é só ir em avançar. Aí ele vai perguntar qual o seu mês de nascimento? Qual o seu dia de nascimento? Qual o primeiro nome da sua mãe? E você clica em avançar. Então veja, gente, agora é um passo crucial. Se vocês, vocês vão receber um código de confirmação para poder continuar fazendo aqui o cadastro. ou então todas as vezes que vocês perderem a senha, vocês vão precisar recuperar e eles vão mandar um código ou para o e-mail de vocês ou para o celular. Então, para quem não tem e-mail ou para quem esqueceu a senha do e-mail e também por ser muito mais fácil, muito mais dinâmico, eu sugiro para vocês que escolham aqui a opção SMS, que é aquela mensagem de texto normal do celular. Então seleciona SMS. Agora você vai colocar o número do seu celular, prestando atenção no fato de que vocês têm que colocar o código de área, tá? E é, vocês colocam um número já com os cinco dígitos, com os nove dígitos, melhor dizendo, né? Porque para muitas regiões tem um nove a mais. Então vocês vão colocar o código de área, no meu caso aqui 41, que eu estou falando de Curitiba, e aí vocês vão colocar o número. E clica em avançar. Agora veja o da importância de vocês terem colocado cadastrado o celular. O aplicativo aqui está dizendo que ele mandou um código para o celular em forma de SMS. Então veja, vocês vão ter que ver agora se chegou uma mensagem para vocês. Caso não tenha chego a mensagem, olha, aqui acabou de chegar para mim. Então a senha ali, ó, é 21 18 21. Então é só inserir aquela senha enviada pelo governo e clicar em avançar. E agora já aparece para vocês a opção, gente, de colocar uma senha. Então é importante destacar o seguinte, tem que ter uma letra maiúscula, ao menos, tem que ter um caractere especial, tipo jogo da velha, arroba, ou símbolo de exclamação. E tem que ter caracteres, letras minúsculas. Então vocês colocam uma senha aí, eu vou colocar aqui bem fácil. Então veja, já tem os oito caracteres, já tem ali, é, ao menos uma letra maiúscula, ao menos uma letra minúscula, já tem o caractere especial que eu usei, arroba. Então a senha está ok. Então você tem que repetir agora essa senha embaixo. Inclusive tem um olhozinho aqui do lado, que se vocês clicarem ali dentro daquela caixa amarela, vocês vão enxergar a senha que vocês digitaram, ó. Porque se você digita sem querer uma letra ou um número diferente, ele não vai permitir que você continue, tá? Então vocês podem clicar agora em concluir, é, acesse sua conta. Então agora você vai fazer o primeiro acesso. Clica lá no CPF e coloca novamente o CPF de vocês. Aí vai em avançar. Aí agora você vai colocar a senha que você acabou de criar. Cliquei em entrar. Agora aquela aquela ferramenta, CAPTCHA, que é uma ferramenta de segurança, está perguntando, é, para clicar em cima dos quadrinhos que tem carro. Então, seleciona todos os que tem carro e aí a gente clica em avançar. Tá vendo aqui que aparece, gente, no meu celular aqui que eu tô usando, aparece ali uma barrinha com uma lupinha menos e uma lupinha mais. Se você esperar um tempo, ela some, tá? Então é só clicar em verificar, para ver se eu selecionei certinho. E agora a gente recebe a mensagem de seja bem-vindo, bem-vinda. Então você aqui tem a opção para você ir colocar todos os seus dados básicos. Então, clicando ali em dados básicos. Você, se você tiver, você coloca seu e-mail. Veja que o seu nome e o seu número de celular já estão cadastrados. Aí vocês podem também, gente, clicar para adicionar ou alterar a foto, tá bom? Essa é uma opção que tem ali também, tudo bem? Então, uma vez feito isso, vocês podem voltar a uma ação e vir aqui em endereços, que é bem importante, porque quando o INSS precisar entrar em contato, te localizar, mandar alguma correspondência, eles vão te encontrar aqui. Então vocês clicam em adicionar endereço. Aí vocês vão colocar ali o tipo, se é comercial, se é residencial. Então a gente coloca lá residencial e aí você já coloca o CEP de vocês, tá? Aí ele já puxa automaticamente a rua. Se a tua cidade for uma cidade que já tem a CEP para cada rua, se não, se for aquela cidade em que o CEP é um CEP só para a cidade, aí vocês vão ter que digitar o nome da rua. Agora vocês vão colocar o número da residência. Se tiver algum complemento, apartamento, bloco, qualquer coisa nesse sentido, número de casa, vocês vão colocar também. Aí ele já aparece o bairro, a cidade, o estado e aí vocês só clicam em salvar. Pronto! Agora vocês vão novamente lá, vocês voltam uma ação para voltar naquelas opções iniciais. Volta mais uma ação e aí você já colocou os dados básicos, você já colocou o endereço. Então o que vocês vão fazer agora é clicar lá em cima à direita, onde tem o rostinho, né? Tem um bonequinho de rostinho e vai ter a opção, tá? Bem importante esse botão aqui, bem à direita, bem em cima. Vocês clicam ali aonde tem uma bolinha com o ícone de uma pessoa, bem à direita e bem em cima e aí vai aparecer essa opção aqui. Vocês vão sair do sistema, vocês clicam em sair e agora sim, vocês saíram do sistema onde vocês estavam inserindo as informações básicas. Agora vocês vão acessar para ter, para conseguir visualizar as opções que tem dentro do painel do meu INSS. então digita o CPF de vocês, vocês vão em avançar, agora vocês vão colocar aquela senha que a gente criou e vai entrar. Aí novamente ele aparece aquela janela de segurança e aqui no meu caso na foto ele está pedindo onde tem chaminé. Aí eu clico em todas as imagens que tem chaminé e aí eu vou em avançar. Veja que aqui, ó, aquela barrinha cinza tinha ficado na frente, mas passou um tempinho ela sumiu. Então pode clicar em verificar. Então pessoal, é o seguinte, depois de ter colocado o CPF e a senha demorou mais do que três horas para a gente, a gente não ficou tentando, né? A gente deu um intervalo aqui de três horas e a gente conseguiu, depois de colocar o número do CPF e a senha, a gente conseguiu acessar essa janela e dessa janela em diante a gente consegue continuar finalizando o cadastro, tá bom? Então se não aconteceu com você, se você ao terminar de fazer o cadastro sair e no que você colocou o CPF e a senha já continuou para essa janela, ótimo. Mas se você tiver algum problema, se você colocar o CPF e colocar a senha e aparecer aquela mensagem que nem estava aparecendo aqui para a gente de usuário não identificado, não existente, vocês aguardam, tá? A gente aguardou em torno de três horas e já apareceu aqui para a gente, então depois que a você colocou novamente o CPF e a senha, apareceu essa janela. Então agora o próximo passo, depois de aparecer essa janela, é vocês colocarem ali autorizar e aí você vai ali em continuar, veja aqui a gente vai confirmar alguns dados, alguns dados do teu histórico de trabalho e também do teu histórico previdenciário. No nosso caso aqui ele está perguntando, para validarmos os dados que você enviou, responda as perguntas abaixo. Então a primeira pergunta que aparece aqui para a gente pode aparecer para você também. Quando ocorreu sua última contribuição por carnê ou guia da previdência social, o GPS, nos últimos cinco anos? Então se você nunca contribuiu ou se faz mais de cinco anos que você contribuiu, você pode escolher ali ó, não contribuir individualmente por carnê ou guia nos últimos cinco anos. Aí você clica ali e vai em continuar. Aí veja, ele vai perguntar as empresas que você trabalhou. Então você volta até lá em cima para ver a pergunta completa, né? A pergunta é a seguinte, em qual das empresas a seguir você já trabalhou? E aí você vai escolher a empresa que você já trabalhou, tá? E aperta em continuar. E a próxima pergunta que aparece aqui para a gente então. Você recebeu algum tipo de benefício da previdência social nos últimos cinco anos? Se sim, você vai colocar que sim e qual. Se você não recebeu, você vai colocar não recebi benefício da previdência social nos últimos cinco anos. E vai clicar em continuar. Aí a próxima pergunta, em que ano você foi contratado em seu emprego atual ou no último emprego que você teve? Mas isso gente, com carteira assinada. Então você vai escolher a empresa, né? O ano em que você foi contratado no seu último trabalho e vai clicar em continuar. Aí ele vai perguntar assim, estamos chegando nos finalmentes aqui das perguntas. Sua última contribuição para a previdência social foi sobre qual salário? Veja, você está supondo que você esteja trabalhando. Aí você tem que ver o último mês que você recebeu, que provavelmente foi o último mês que a empresa fez o pagamento do INSS para você, e você vai colocar o valor que você recebeu, tá? E vai clicar mais uma vez em continuar. E aí, veja, aqui para a gente ele apresentou que as respostas estão corretas. Aí você vai clicar, veja que ele dá uma mensagem aqui, ó, usuário validado com sucesso. Aí você clica em continuar. Aí ele pede aqui para você fazer uma autorização de uso. Vocês autorizam e pronto. Agora vocês já estão dentro do painel do meu INSS, onde vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, simular a aposentadoria, que é uma pergunta constante. As pessoas sempre querem saber quando, com que idade elas vão se aposentar e qual o valor. Outra opção muito importante aqui, ó, é o extrato de contribuição, o KINIS, que são o extrato dos pagamentos para o INSS, que é seu histórico previdenciário. Então, gente, esses foram os passos para que vocês consigam fazer o seu primeiro acesso, tanto no aplicativo do meu INSS, quanto no site do INSS. Detalhe, para fazer todo esse procedimento pelo site, vocês vão ter que entrar no link gov.br barra meu INSS. Vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês, tá, o link. E eu também vou deixar na descrição, tudo bem? Então, eu peço para vocês, que se conhece alguém que ainda não tem acesso, por favor, manda esse vídeo urgente para quê? Para que a pessoa possa simular a aposentadoria dela, para que a pessoa possa também ver o histórico de contribuições para o meu INSS. Inclusive, dá para pedir auxílio doença por aqui. Por quê? Porque vocês agendam a perícia. Então, tem uma série enorme de serviços, tudo relacionado ao INSS, que vocês podem fazer acessando o aplicativo, tudo bem? Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês, no card, o link do vídeo que ensina vocês como assimular a aposentadoria, que esse é um dos principais objetivos de quem baixa o aplicativo do meu INSS, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, minha gente!